Walking Dead voltou e voltou, explodindo a cabeça da galera No vídeo a gente vai comentar com spoilers o último episódio de Walking Dead Então se você não assistiu ainda, ele passou esta madrugada na Fox Hoje, se não me engano, tem reprise Enfim, não vai demorar muito pra você assistir E a gente vai comentar tudo abertamente Então se você não quer spoiler, saia desse vídeo agora, beleza? Mas vamos começar logo de cara, né? A série chegou como? A gente terminou a última temporada no momento de crise Zumbis invadindo Alexandria Rick, família da Jesse, Carl e Michonne Todos com roupas de zumbi Aliás, eu não sei porque eles não fazem isso com mais frequência Eu ia usar sempre uma roupa de zumbi Eu ia ficar sempre fedorento Mas eu ia evitar a dor de cabeça de enfrentar zumbis Enfim, a série começou então Terminou com esse ponto, né? De caos E terminou também com aquele que pensamos, eu acredito, ser o Negan Por que eu acho que não é o Negan? Bom, tudo bem O Negan é um dos maiores vilões da HQ Depois do governador, ele é o grande vilão E ele chega com os dois pés no peito A temporada terminou com ele falando Agora suas coisas pertencem ao Negan Então a gente automaticamente colocou aquele cara que você estava falando como o Negan Aí beleza, ele está ali com as armas apontadas Vai pegar as armas do pessoal Manda o Daryl ir lá no fundo buscar os negócios Ele já começou errando daí E aí ele tem cheio de trejeitos E de apavorar e não sei o que O que realmente deu uma aparência muito pesada Você olhar e falar Caralho, isso vilão é muito foda mesmo E aí quando ele vai matar Quando ele vai matar o Ford e aquela mina lá que eu não lembro o nome Que está direto em depressão lá Ele e todos os amigos dele explodem E aí vem Daryl motherfuckers chegando na bazucada Ele foi lá atrás, matou um cara que foi com ele e voltou na bazucada E explodiu todos com um tiro só, amigos Bom, o que a gente tem que analisar exatamente desta parte, certo? O Negan é um puta vilão E se aquele foi o Negan, se aquele realmente era o Negan O Negan que viria da HQ e tal Isso foi uma porrada dos roteiristas da série Chegaram na nossa cara e falaram assim Foda-se a HQ Resumidamente é isso que eu sinto Então vamos supor, porra, é o Negan Se for o Negan, é o pessoal da série falando Foda-se a HQ O Daryl nem existe na HQ E aí já dá aquela porrada na cara Tipo assim, o Daryl chegou e explodiu o Negan Foda-se A série melhor que a HQ, tá ligado? Como se fosse uma porrada dos editores Se aquele ali fosse o Negan Mas no meio do diálogo Ele falou, ó, suas coisas agora pertencem ao Negan E aí eles estão discutindo Ele vai falar, meu, estou conversando com o chefe Com o manda-chuva Com o chefão E aí o cara que a gente acha que é o Negan Ele fala, não, eu não sou o chefe Então talvez ele não seja o Negan Então deixou as duas vertentes em aberto Pode ser o Negan E a série pode, tipo, falar, ó Parem de encher o saco com comparação com a HQ Sério, é sério, é HQ, é HQ Toma essa porrada na cara O vilão que vocês mais amam explodindo Porque o Negan é um vilão foda Ou ele realmente pode não ser o Negan E a gente ainda ter uma entrada do Negan com muito impacto Fora isso, amigos Tivemos mais coisas aí da HQ Que o pessoal tanto, né Ah, não compare e tal Enfim, lá no caos da cidade Tá o Rick passando com a Jessie Com o Sam Com o outro filho dela E com o Carl e com a Michonne E aí o Rick manda o padre Gabriel Que finalmente tá se, né Se erguendo na série Manda ele voltar pra igreja Com a bebezinha do Rick E aí o Sam, né Fala, não, mamãe, eu quero ir E a mina fala, não Vai pra igreja com o cara Ele fala, não, eu quero ir com vocês Moleque besta estragou tudo, né Ele teve uma crise de pânico ali no meio Ele lembra da Carol falando besteira pra ele E aí os zumbis comem ele Numa cena sensacional Esse moleque ficou parecendo um pêssego Ser atacado por 500 pessoas famintas Foi lindo Era dentada na testa e tal E aí com a morte dele Porque ele deu essa crise do pânico Que ele fez barulho A Jessie também fez barulho Começou a berrar Aí os zumbis vêm e comem ela O Rick tem aquele frenesi de novo, né A gente já viu ele em frenesi uma vez Ele matou 500 zumbis na prisão E ele tem mais um frenesi Principalmente naquela hora Porque a Jessie, além de morrer A piranha ficou agarrada na mão do Carl, né Então o Carl ficou preso nela Não conseguia sair Aí o Rick teve que pegar a machadinha dele Arrancar o braço da Jessie Olha isso Sério, isso tudo aconteceu 10 minutos de série E aí teve que arrancar o braço dela Aí o Carl caiu O moleque pegou a arma O outro filho O filho que já não gostava do Carl Puxou a arma E do Rick também E apontou a arma para o Rick Então imagina que o Rick É o Mario aqui O moleque apontou a arma para o Rick E aí quando ele tá apontando a arma A Michione que não pensa das vezes Mas na verdade eu acho até que a Michione enrolou Mas enfim Michione que não pensa das vezes Entuxa a espada aqui, ó E aí o moleque na hora de morrer Ele cai e o Toritio sai E aí o tiro pega daqui Mais ou menos dessa região do Carl Saindo aqui, né Então a gente tem o Carl sem esse pedaço Coisa essa que tinha acontecido na HQ Quem acompanha a HQ Tava bem ansioso por essa cena Então temos um Carl desolhado Um Carl caolho, né Ainda assim o Rick e a Michione Conseguem resgatar ele E levá-lo até o hospital Entre as outras tramas A gente não tem mais nada muito importante Tem personagem secundário Tem a discussão da Carol com o Morgan Morgan é um personagem esse Que eu estou com raiva dele Desde a temporada passada Mas qual que é a parada? E aí vem eu acho que uma trama muito importante Que é pra gente começar a frisar aqui Que é a Carol Sendo colocada como vilã, né A Carol desde a prisão Ela mudou muito a postura dela como personagem Ela deixou de ser um personagem indefesa Pra se tornar o personagem anjo Que eu acho que eu considero O mais foda do Walking Dead Ela faz o que tiver que fazer Pra sobreviver A Carol matou a Karen Lá na prisão Matou o outro brother na prisão Porque eles estavam doentes A Carol faz o que é necessário E nisso ela se tornou Uma pessoa muito fria, né Muito monstruosa E aí ela matou lá Fez uma limpa lá no Ternos E tal Ela sempre vem sendo muito carniceira E consequentemente Ela se torna o personagem favorito da galera Porque tipo assim Cara, é um mundo onde não existe perdão É um mundo onde não existe fraqueza E a Carol Ela está demonstrando Muita força O que a série está tentando defender De alguma maneira É aquela postura estranha do Morgan O Morgan que virou lá Um monge tibetano Praticamente Ele não mata as pessoas Ele acredita na esperança das pessoas A ponto de manter Um daqueles lobos Que fizeram uma chacina Lá em Alexandria Ele mantém um desses caras Aprisionados lá dentro Tentando achar um melhor Naquele cara Que era um completo Maluco, né E aí a gente vê O Morgan se ferrando Porque o cara é rápida A mina que é aquela enfermeira Que eu não lembro o nome Porque eu não sei o que eu nunca lembro o nome Ele sequestra a enfermeira E eles tentam passar pelos zumbis E ele queria fugir com ela E nesse meio tempo Ele vai defender a enfermeira Ele vai salvar a vida dela E ele leva uma mordida no braço Então O questionamento é Talvez o que o Morgan tentou fazer com ele Dá certo E aí ele não só faz isso Ele tenta Ele salva ela mais duas vezes E aí o tiro Que é o tiro final dele Que eles estão tentando ir no hospital Para ela salvar ele O tiro final nele Vem da Carol de novo Então a Carol vê ele lá embaixo Ele estava salvando a mina Ajudando ela a chegar na enfermaria Nesse meio tempo A Carol dá um tiro nele Bem na hora que ele já estava Meio que se redimindo Sabe E aí o último sacrifício dele Realmente é para salvar a mina A enfermeira lá Que ele nem conhecia Ele faz bondade Pelo simples fato de fazer bondade O que entre aspas Eu acredito que a série Está tentando justificar As atitudes do Morgan Atitudes dessas que eu confesso Que eu ainda Mesmo assim Eu não concordo Como eu falei A Carol vem sendo Uma das grandes personagens Da série Ela é muito forte Ela é muito agressiva E o que a gente percebe É que durante dois ou três momentos Da série Desse primeiro episódio Eles tentaram botar A Carol como vilã Então Como assim Eles Por exemplo A hora que o Sam Tem a crise de medo É por culpa de coisas Que a Carol falou Na cabeça dele A hora Que ela mata o cara O cara está salvando a mina Quer dizer A Carol acabou matando O cara que estava ajudando Então Várias coisas aí Para mostrar que a Carol Está muito cruel Ela fala que ela devia ter matado O Morgan Que ele não tem o que é necessário Para sobreviver Sendo que entre aspas O Morgan estava certo Que no final das contas O tal do lobinho lá Ia ajudar a galera Ainda Ufa Que episódio Bom Para finalizar O Rick Como eu falei Ele entra naquela frenesi dele E ele vai para cima Dos zumbis E a galera Começa a ver A força do Rick E aquilo começa A contaminar As outras pessoas Que decidem se unir A ele Mesmo o pessoal De Alexandre Como o pessoal Já dele Ah Tivemos mais uma cena Do Glenn quase morrendo Aí MC está brincando Com a vida do Glenn Eles ficam toda hora Mata o Glenn Desmata o Glenn Colocou 30 zumbis Em cima do Glenn E aí coloca o Ford Lá para sentar a bala Em 40 mil zumbis E salvar o Glenn De maneira geral Não perdemos nenhum protagonista Tivemos aí A incrível cena Do Carl Sem olho Nossa A cena do Carl sem olho É muito boa Que ele vira para o Rick E fala Pai Pó Ah Moleque Eu O rei Neste episódio Eu quase Enfartei Fox Porque faz isso Com a jeito Foi muito bom Realmente o episódio De ontem Do The Walking Dead Se você Já Bom Espero que você tenha assistido A ver esse vídeo Se você teve um monte de spoiler Eu queria saber O que vocês acharam Grande destaque Eu destaquei os pontos Principais do episódio Que eu achei No final das contas Eles limpam a Alexandria Com a ajuda do Daryl Daryl is back O Daryl parou Com aquela chatice Que ele estava Ele estava meio chato Na última temporada Voltou Quanto da amiga série Voltou Um arrebento A minha cabeça Fiz assim Ó Eu assisti duas vezes Eu assisti a primeira E passou logo em seguida A outra Eu já assisti a outra também Foi realmente uma noite Muito boa De Walking Dead Para fãs de zumbis Para fãs de séries Realmente Walking Dead Essa noite Amigo Foi que foi Meus queridos Enfim Eu quero saber a opinião De vocês Deixem aí nos comentários Se vocês quiserem Mais episódios Comentados De séries Também não esqueçam De avaliar E compartilhar Esse vídeo Pois sim Dessa maneira Eu trago mais Não é muito costume Esse vídeo Fiz questão de fazer Porque esse episódio Foi muito bom Mas se vocês quiserem Mais conteúdo de séries Aqui no canal Não esqueçam de avaliar Muito obrigado Por ter deixado o vídeo Até aqui Um beijinho Na navega direita Onde está tatuado Eu amo zumbis É nóis Até a próxima Fui Tchau